O Moço Maltrajado É um soldado brasileiro sem parda É um herói do nosso Brasil gigante Esta homenagem é pra ti, trabalhador Jesus Cristo te abençoe e te dê força bastante Esta homenagem que eu faço com carinho Para honrado trabalhador do Brasil Avante, avante, que tu luta pela sorte Tu és o braço forte desta terra varonil Faço um pedido com carinho e muito amor Aos milionários, fazendeiro e tubarão Não passa poucos de um simples trabalhador Dê sol a sol, luta pra nos dar o pão Eu esteio desta terra bandeirante É o herói do progresso da nação Lutando sempre com vontade e constante Nunca fugindo da sua obrigação É um soldado brasileiro sem parda É um herói do nosso Brasil gigante Esta homenagem é pra ti, trabalhador Jesus Cristo te abençoe e te dê força bastante